Toda vez que eu ilustro, eu me preocupo bastante com as sensações que as imagens vão ser capazes de causar aos espectadores. Então, eu li os textos e depois eu, de propósito, me abandonei num processo de desenho automático porque eu queria que esses desenhos fossem misteriosos, de certa forma até para mim, ou seja, eu queria controlar o mínimo possível o processo. Saíram desenhos que têm a ver com o ambiente nevoado, por causa dos degradês. Eu consigo identificar coisas nesses desenhos, mas são sempre a posteriori. Eu nunca sei porque eu desenho essas formas, assim, antes de começá-lo. Eu achei que eu precisava conectar, voltar um pouco para o texto e conectar essas formas, esses grafismos que tinham saído, que estavam funcionando mais como ambientações. Eu tinha que conectar esses desenhos que estavam funcionando como fundos a elementos vinculados e, assim mesmo, aos textos. Eu pensei algumas coisas sem entregar muito, ainda mais pensando nesse tema, tentando provocar mesmo perguntas. E aí 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 E aí